Leve com você Só o que foi bom Ódio e rancor Não dão em nada Nada Ouça aquele som Lembro de você Como acabou Mas não tem nada não Só o que foi bom No meu coração O amor é como o sol Não sabe como renascer Sinto o calor De mais um verão Tudo ganha cor E de nada Vai valer lamentar a dor Nós temos que seguir em frente A vida não parou Vai ser difícil esquecer Tudo que passou Mas são as quedas que ensinam Ensino a cultivar o nosso amor E pensar E pensar No nosso futuro E pensar No nosso futuro E ser feliz Leve com você Só o que foi bom Ódio e rancor Ódio e rancor Não dão em nada 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 Ouça aquele som Lembro de você Como acabou Mas não tem nada Não Só o que foi bom No meu coração O amor é como o sol Sabe como renascer Sinto o calor Sinto o calor De mais um verão Tudo ganha cor E de nada vai valer Lamentar a dor Nós temos que seguir em frente A vida não parou Vai ser difícil esquecer Tudo que passou Mas são as quedas que ensinam A cultivar o nosso amor E pensar No nosso futuro E pensar No nosso futuro E ser feliz No nosso futuro E pensar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma